oi amigo oi amiga aqui do canal ednir crochê estou voltando com novos passo a passo feliz 2021 com muita saúde e muito crochê se você ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo em 2021 no vídeo de hoje vou compartilhar com você a minha baleia de crochê vamos conferir a lista de material para criar a baleia ah não se esqueça de deixar o seu super like e compartilhe o vídeo com suas amigas que gostam muito de amigura enrolamos o fio assim olha em dois dedos na parte de cima olha trançamos o fio assim para cima introduzimos a agulha no círculo laçamos o fio do novelo observe e aqui fazemos uma corrente essa corrente não contamos como ponto ela seria assim o nó inicial sem laçar o fio introduzimos dentro do anel do círculo aqui olha trabalhando sobre os dois fios vamos trabalhar sobre o fio do círculo e o fio do início do novelo fazemos o nosso primeiro ponto baixo introduzimos novamente segundo ponto baixo vamos fazer aqui dentro do círculo mágico um total de seis pontos baixos esta é a nossa primeira carreira vai ficar assim vamos puxar aqui o nosso fio desde o início do novelo fechando o nosso círculo vamos trabalhar no crochê espiral portanto em todas as carreiras quando terminarmos a carreira no nosso caso aqui a primeira carreira com seis vamos marcar o último ponto isso será sempre para que a gente não se perca na contagem segunda carreira vamos iniciar aqui no primeiro ponto baixo da carreira um introduzimos dentro do ponto e nós fizemos um ponto baixo dentro do mesmo ponto outro ponto baixo então nós fizemos aqui um ponto normal e um ponto de aumento introduzimos no ponto da frente fazemos um ponto normal introduzimos no mesmo lugar um ponto de aumento então veja nós estamos fazendo dois pontos dentro de cada ponto da carreira anterior no ponto da frente dois pontos no ponto da frente dois pontos dois pontos aqui no penúltimo ponto dois pontos e chegando no nosso último ponto da carreira o ponto marcado tiramos aqui a marcação e fazemos dois pontos e fazemos dois pontos dentro dele também na primeira carreira nós tínhamos seis pontos na segunda carreira fizemos dois dentro de cada ponto estamos com 12 pontos e marcamos o último ponto a carreira carreira três vamos introduzir no agulha do ponto da frente fazer um ponto baixo no ponto da frente um ponto baixo sem aumento nenhum vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior circulando chegando aqui no nosso último ponto tiramos o marcador daqui marcamos a última carreira e vamos estar com 12 pontos baixos 12 pontos 12 pontos último ponto marcado quarta carreira nós vamos copiar a carreira anterior tudo igual introduzimos no primeiro ponto um ponto baixo no segundo ponto um ponto baixo no terceiro ponto um ponto baixo vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior circulando aqui chegando aqui no último ponto com 12 pontos baixos novamente e marcando o último ponto carreira quatro finalizada último ponto marcado iniciamos a carreira cinco vamos fazer aqui nesta carreira cinco pontos baixos um cinco cinco pontos baixos no ponto da frente vamos fazer um aumento fazemos o primeiro ponto e o segundo ponto que é o ponto de aumento no mesmo lugar aqui na frente vamos repetir esse motivo feito aqui cinco pontos baixos cinco pontos baixos e um aumento no ponto da frente é o nosso último ponto ponto marcado tiramos aqui a nossa marcação introduzimos dentro do último ponto e fazemos dois pontos dentro do mesmo ponto vamos marcar o que o último ponto e estamos com 14 pontos baixos tínhamos 12 aumentamos aumentamos um aqui e um aqui e um aqui 14 pontos e um aqui sexta carreira introduzimos no primeiro ponto fazemos o primeiro ponto baixo vamos fazer aqui seis pontos baixos Na carreira de baixo, fizemos cinco. Nesta carreira, vamos fazer seis pontos baixos. Com seis pontos baixos, no ponto da frente, vamos fazer dois pontos juntos. Um ponto e um ponto de aumento. E vamos copiar. Aqui na frente, o mesmo que fizemos aqui, tá? Nós vamos fazer seis pontos baixos. E no último ponto, vamos fazer um pontinho de aumento. Cinco, seis. Seis pontos baixos. Desmarcamos aqui o último ponto. E aqui, vamos fazer dois pontos dentro deste último ponto. Então, nós repetimos. Seis pontos baixos. E dois pontos dentro do último ponto. Último ponto já marcado. Estamos com dezesseis pontos. Carreira sete. Introduzimos no primeiro ponto. Fazemos o primeiro ponto. Vamos fazer aqui um grupo de sete pontos baixos. Na carreira anterior, fizemos seis. Nesta carreira, vamos fazer sete pontos baixos. Confirmando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Olha. E no ponto da frente, um ponto e um aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo ponto. No caso, esse é o ponto normal. E o segundo ponto é o pontinho de aumento. Agora, aqui na frente, nós vamos copiar o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Vamos fazer sete pontos baixos. No último ponto, voltamos. Veja, aqui está o nosso último aumento. Copiamos sete pontos baixos. E chegamos no nosso último ponto. Vamos desmarcar. E dentro desse último ponto, vamos fazer dois pontos dentro do mesmo ponto. Aqui, nós ficamos com 18 pontos. E terminamos aqui a nadadeira. Veja, ficou assim. Aqui, nós vamos fazer uma carreirinha fechando. Veja. Aqui, nós temos este ponto, que é o último. E aqui, o penúltimo. Então, nós vamos introduzir nesse penúltimo ponto e fazer um ponto baixo. introduzimos aqui no ponto da frente e aqui no ponto de trás. Aqui, nós pegamos um com um, que são os dois últimos, tá? E aqui, vamos fazer um ponto dentro de cada ponto. Veja, pegando aqui, ó, o primeiro ponto e aqui atrás, ó, o outro ponto. Aqui, olha. O primeiro ponto e aqui atrás, vamos dizer que seria o nosso segundo ponto. Veja. E fazemos um ponto baixo. Aqui no cantinho, no início, se você estiver fazendo com uma linha mais fina, você não precisa fazer este primeiro ponto, pegando aqui os dois últimos. Você pode iniciar aqui, ó, no ponto da frente, que não tem problema nenhum. Não vai fazer falta. Isso aqui é apenas para a gente fazer uma costura melhor. Chegando aqui, olha, no último ponto, fazemos aqui o nosso último ponto. E ficou assim, ó, a nadadeira fechadinha. Como eu estou trabalhando com fio grosso, eu não coloco enchimento. Não há necessidade. Mas, se você fizer uma baleia pequena, com uma linha fininha, você vai ter que encher um pouquinho, para ela não ficar mole. Porque, com esse fio, ó, ela fica bem durinha. Não há necessidade de enchimento. Aqui, nós vamos cortar o nosso fio. Você corta um tamanho grande, assim, de 20, 30 centímetros. Veja, ó, pedaço bem grandinho, assim, 20 a 30 centímetros, para a gente usá-lo depois na costura da nadadeira. E com essa primeira nadadeira prontinha, agora, nós vamos copiar isso tudo. Tudo igual fazermos a outra nadadeira e voltamos. Deixando um pedacinho de fio do início, vamos fazer o círculo mágico. Introduzimos a agulha, laçamos o fio do novelo. Puxamos o fio do novelo, fazemos uma corrente, não conta como ponto. Sem laçar o fio, introduzimos dentro do círculo, um ponto baixo. Dentro do círculo, novamente, um ponto baixo. Observe que nós estamos trabalhando, olha, dentro dos dois fios. O fio do círculo e o fio do comecinho do novelo. Vamos fazer aqui dentro, deste círculo, um, dois, três, seis pontos baixos. Com seis pontos baixos, finalizamos a nossa primeira carreira. Em todas as carreiras, vamos marcar o último ponto com um marcador, ou um pedacinho de fio em cor diferente, para que a gente não se perca na contagem das carreiras. Vamos pegar aqui o primeiro fio do início do novelo, puxar e fechar aqui o nosso círculo. Fechadinho, sem laçar o fio do novelo, vamos introduzir a agulha aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no mesmo lugar outro ponto baixo. O primeiro ponto é o nosso ponto normal da carreira, e o segundo ponto é o pontinho de aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo ponto. Introduzimos no ponto da frente. Dois pontos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, dois pontos dentro do mesmo ponto. Estamos fazendo dois pontos dentro do mesmo ponto da carreira anterior. Então, na carreira anterior, na primeira carreira, nós tínhamos seis pontos. Nesta segunda carreira, vamos ter doze pontos. Veja, temos aqui dez pontos. Chegamos no último ponto marcado, desmarcamos, e fazemos dentro dele, dois pontos baixos também. Finalizamos a segunda carreira com doze pontos baixos. E sempre, iremos marcar o nosso último ponto. Carreira três, introduzimos no primeiro ponto, e fazemos o nosso primeiro ponto da carreira três. No ponto da frente, vamos fazer um ponto e um aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo ponto. Então, isso aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer de novo. No primeiro ponto, no primeiro ponto à frente, um ponto sozinho. E no ponto seguinte, dois pontos dentro do mesmo ponto. Vamos copiar isso aqui, circulando aqui a nossa carreira. E quando chegarmos aqui no último ponto, vamos estar com dezoito pontos baixos. Marcamos o último ponto e voltamos novamente. Carreira três, finalizada com dezoito pontos, último ponto marcado. Carreira quatro, iniciamos. No ponto à frente, um ponto baixo. No ponto à frente, um ponto baixo. No ponto à frente, um ponto baixo e um aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo ponto. Você lembra que na carreira anterior, nós fazíamos um ponto baixo e dois pontos juntos. Nesta carreira, o motivo de repetição é esse. Um ponto sozinho, segundo ponto sozinho, dois pontos juntos. Então, nós vamos fazer dois pontos sozinhos, um em cada ponto. O primeiro, no ponto da frente, o segundo. E no ponto da frente, os dois pontos juntos. Que seria, no caso aqui, o nosso terceiro ponto e o aumento junto. Vamos copiar isso aqui, circulando. Chegando aqui no último ponto, vamos estar com vinte e quatro pontos, marcar o último ponto e voltamos. Carreira finalizada com vinte e quatro pontos, vamos iniciar a quinta carreira. Na carreira cinco, vamos fazer três pontos. Um ponto em cada ponto da carreira de baixo. No ponto da frente, vamos fazer os dois pontos juntos. Lembra que na carreira de baixo, nós fazíamos dois pontinhos e um aumento. Nesta carreira, vamos fazer três pontinhos e um aumento. Então, nós fazemos o primeiro pontinho, o segundo pontinho, o terceiro pontinho. E no ponto da frente, fazemos dois pontos dentro do mesmo ponto. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta, chegando aqui no último ponto, com trinta pontos baixos. Marcamos o último ponto e voltamos. Carreira finalizada com trinta pontos e iniciamos a carreira seis. Vamos fazer um ponto baixo, no ponto da frente, um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Quatro pontos baixos e dois pontos juntos. Observe que na carreira anterior, nós fizemos três pontos e dois pontos juntos. Nesta carreira, vamos fazer um, dois, três, quatro e dois pontos juntos. Vamos fazer novamente. No ponto da frente, um ponto. No ponto da frente, um ponto. No ponto da frente, um ponto. E no ponto da frente, um ponto. Vamos fazer quatro vezes um ponto baixo. E no ponto da frente, vamos fazer dois pontos juntos. Este é o motivo de repetição da carreira. Vamos copiar tudo igual. Vamos chegar aqui no último ponto com trinta e seis pontos. Marcar o último ponto e voltamos. Carreira finalizada com trinta e seis pontos. Vamos iniciar a sétima carreira. Na carreira sete, vamos fazer cinco pontinhos. Iniciamos aqui no primeiro ponto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e cinco. Lembra que na carreira anterior, a gente fez quatro pontinhos e os dois pontos juntos. Nesta carreira, vamos fazer cinco pontinhos e os dois pontos juntos. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Novamente, um, dois, três, quatro e cinco. No ponto da frente, dois pontos juntos. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta. E vamos chegar lá no último ponto com quarenta e dois pontos. Marcamos o último ponto e voltamos novamente. Carreira finalizada com quarenta e dois pontos. Vamos iniciar a carreira oito, introduzindo no primeiro ponto e fazendo um ponto baixo. Nesta carreira, não vamos fazer aumentos. Vamos fazer assim, olha, um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Dando toda a volta, até nós chegarmos lá no nosso último ponto marcado. Chegaremos lá com um total de quarenta e dois pontos baixos novamente. Porque na carreira de baixo, nós tínhamos quarenta e dois. E nesta carreira, estamos apenas copiando ponto dentro de ponto. Então, vamos chegar aqui no último ponto com quarenta e dois pontos novamente. Marcar o último ponto e voltamos. Carreira finalizada com quarenta e dois pontos. Vamos iniciar a carreira nove. Na carreira nove, vamos fazer um grupinho de seis pontos baixos. Aqui na antepenúltima carreira, nós fizemos cinco pontos baixos. Aqui, vamos fazer seis. Um. Seis pontos baixos no ponto da frente, fazemos dois pontos juntos. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Então, nós vamos copiar nos seis pontos baixos, dois pontos juntos, circulando até chegar aqui no nosso último ponto com quarenta e oito pontos baixos. Marcamos o último ponto e voltamos novamente. Carreira finalizada com quarenta e oito pontos. Vamos iniciar a carreira dez, fazendo apenas um ponto dentro de cada ponto da carreira anterior. Só isso. Um pontinho dentro de cada pontinho da carreira anterior. Vai ficar assim. Vamos circular tudo isso, chegando aqui no último ponto, com quarenta e oito pontos novamente. Marcamos o último ponto e voltamos. Carreira finalizada com quarenta e oito pontos baixos. E iniciamos a carreira onze. Na carreira onze, vamos fazer grupinhos de sete pontos baixos. Você lembra que na carreira nove, nós fazíamos seis pontos baixos e dois pontos juntos. Na carreira onze, vamos fazer sete pontos baixos e dois pontos juntos. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Agora, aqui na frente, vamos copiar isso aqui. Sete pontos baixos, dois pontos juntos no ponto da frente. Vamos dar toda a volta, chegando aqui no nosso último ponto, fazendo nele os nossos dois últimos pontos. E estaremos com cinquenta e quatro pontos baixos. Marcamos o último ponto e voltamos juntas novamente. Iniciando a carreira doze. Vamos fazer o nosso primeiro pontinho e, no mesmo lugar, o segundo pontinho. Fizemos um ponto baixo com aumento. No ponto da frente, o primeiro ponto baixo de um grupinho de vinte e seis pontos baixos. Fazendo vinte e seis pontos baixos, voltamos juntas novamente. Observe, aqui do primeiro ponto da carreira, dois pontos juntos, fizemos esse grupo de pontos baixos, um total de vinte e seis pontos baixos. E, no ponto da frente, vamos fazer uma diminuição. Observe, aqui nós temos o ponto, olha, dois fios fazendo essa corrente. Nós vamos pegar aqui, olha, só no fiozinho da frente. Vamos desprezar esse fiozinho de trás. No próximo ponto, veja, só no fiozinho da frente. Vamos desprezar esses dois fiozinhos de trás. Laçamos o fio, passamos pelos dois pontos, duas laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro de duas laçadas. Aqui, diminuímos um ponto. De dois pontos, fizemos um ponto. Agora, na sequência, introduzimos no próximo ponto, o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo. Vamos fazer um grupinho aqui de vinte e cinco pontos baixos. Do mesmo jeito que fizemos esse grupo de vinte e seis, aqui faremos vinte e cinco pontos baixos e voltamos. Observe, da última diminuição, fizemos vinte e quatro pontos baixos e o ponto vinte e cinco será aqui no nosso último ponto marcado. Tiramos a marcação e fazemos o ponto número vinte e cinco. Finalizamos a carreira com cinquenta e quatro pontos baixos. Marcamos o último ponto e iniciamos a carreira treze. Vamos fazer no primeiro ponto, um ponto baixo e no segundo ponto, um ponto baixo e um aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo ponto. Na sequência, vamos fazer novamente o grupinho com vinte e seis pontos baixos. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Vinte e seis pontos baixos e voltamos. Feito o grupinho com vinte e seis pontos baixos, nos dois pontos da frente, vamos fazer uma diminuição novamente. Introduzimos no primeiro fiozinho, no segundo fiozinho, laçamos, passamos pelos dois pontos. Duas laçadas na agulha, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas, diminuímos, um ponto. Na sequência, vamos introduzir no ponto da frente, fazer um ponto baixo e vamos fazer aqui um grupinho com vinte e quatro pontos baixos. Na carreira de baixo, fizemos vinte e cinco pontos, marcamos o último. Nesta carreira, faremos vinte e quatro pontos baixos, vamos marcar o último ponto e voltamos. Feito o grupinho de vinte e quatro pontos baixos, marcamos o último ponto, finalizamos a carreira com 54 pontos. Iniciando a carreira 14, fazemos um ponto baixo no ponto da frente, o segundo ponto baixo e no ponto da frente, um ponto baixo e um aumento. Dois pontos dentro do mesmo ponto. Vamos para o ponto da frente, iniciar o grupinho com 26 pontos baixos e voltamos. Feito o grupinho com 26 pontos baixos, vamos fazer uma diminuição, pegando o primeiro ponto e o segundo, laçamos, passamos por dentro dos dois fios, com duas laçadas na agulha, laçamos e passamos pelas duas laçadas. Vamos introduzir aqui no ponto da frente, e vamos fazer um grupinho com 23 pontos. Finalizando aqui os 23 pontos, marcamos o último ponto e finalizamos a carreira com 54 pontos. Carreira 14, finalizada, iniciamos a carreira 15. Vamos fazer no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo. No ponto da frente, dois pontos dentro do mesmo ponto, que é um ponto e um aumento. Na sequência, vamos para o ponto da frente e vamos repetir o nosso grupinho de 26 pontos baixos. E voltamos. Feito o grupinho de 26 pontos baixos, vamos repetir aqui nos dois pontos da frente a diminuição. Então, fazemos uma diminuição, vamos para o ponto da frente e vamos fazer aqui um grupo de 22 pontos baixos. Chegando lá no último ponto, com 22 pontos baixos, finalizamos a carreira com 54 pontos. Marcamos o último ponto... E voltamos. Carreira finalizada, iniciando a carreira 16, fazemos no primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, o segundo ponto, no terceiro ponto, o nosso terceiro ponto, e no quarto ponto, o nosso quarto ponto. No ponto da frente, fazemos dois pontos juntos. Um ponto e um aumento. Na sequência, vamos copiar aqui o nosso grupinho de 26 pontos baixos e voltamos. Feito o grupo de 26 pontos baixos, vamos fazer aqui nos dois pontos da frente, novamente, uma diminuição. E iniciando no ponto da frente, um grupinho com 21 pontos baixos. Chegando lá no final do grupo, com 21 pontos baixos, marcamos o último ponto e finalizamos a carreira com 54 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos iniciar a carreira 17, fazendo um grupo de cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. No ponto da frente, dois pontos dentro do mesmo ponto. Na sequência, vamos repetir aqui o nosso grupinho de 26 pontos baixos e voltamos. Após o grupo de 26 pontos baixos, vamos repetir aqui a diminuição de um ponto novamente. E na sequência, vamos fazer um grupo com 20 pontos baixos. Chegamos lá no final, marcamos o último ponto e finalizamos a carreira com 54 pontos. Carreira completa, vamos cortar aqui o nosso fio rosa e entrar com o fio na cor branco. Vou desmanchar aqui o último pontinho da carreira 17, para colocar o fio branco. Introduzimos, laçamos e puxamos. Com duas laçadas na agulha, vamos pegar o nosso fio branco, deixar um pedacinho assim para o nozinho. Vamos laçar e puxar. Dessa maneira, o último ponto da carreira 17 está completo na cor rosa e a laçada da agulha na cor branco. Aqui, nós vamos virar e dar um ou dois nozinhos cegos. Não há necessidade de arremate, esses fios ficam para ajudar aqui no enchimento, certo? E vamos iniciar a carreira 18 fazendo aqui no primeiro ponto, um ponto baixo e fazer um grupinho com seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, vamos fazer um ponto e um aumento, ou seja, dois pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Na sequência, vamos fazer o nosso grupinho com 26 pontos baixos novamente e voltamos. Carreira finalizada com 54 pontos, observe, aqui foi o primeiro na cor branco, o seu último deve ser aqui, antes do primeiro, certo? E vamos iniciar a carreira 19. Na carreira 19, vamos fazer um grupo com sete pontos baixos. Sete pontos baixos, vamos fazer aqui na frente, nos próximos dois pontos, uma diminuição. E esse aqui será... O motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar esses sete pontos e uma diminuição, dando toda a volta. Vamos chegar aqui no último ponto, finalizar a carreira, marcar o último ponto, e estaremos com 48 pontos. Fizemos um grupo de sete pontos e uma diminuição por seis vezes. E finalizamos a carreira com 48 pontos. Aqui, nós vamos dar uma paradinha para colocar os olhos. Você dobra assim, olha, ao meio, tá? Veja, aqui tá no meio certinho. Você deixa essa parte maior para trás, para a cauda, e aqui na parte menor, arredondada, nós vamos fixar os olhos. Veja, nós vamos contar aqui, de cima para baixo, 15 carreiras. Que vai dar aqui, ó, a segunda de baixo para cima, tá? Então, nós vamos contar aqui, do meio, do meio, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você pode estar colocando aqui, no nono ponto, ou aqui no sétimo ponto. Aí, você escolhe o que você gosta mais. Mais pra dentro, um pouquinho, mais pra fora, um pouquinho. Vamos virar aqui do outro lado e marcar igual. Sete e nove pontos. Observe, com os dois lados marcados, veja. Seu crochê vai estar assim. Aí, você escolhe se quer aqui ou se quer aqui. E vamos colocar os olhinhos. Eu vou colocar mais aqui pra frente, no sétimo ponto, porque essa baleia aqui, a pessoa quer um olho grande. E todas as outras que eu fiz, eu coloquei olhinho menor. Porque, normalmente, o olhinho da baleia é bem pequenininho, né? Mas, isso aqui é uma encomenda. E ela escolheu rosa, com o olho azul. E ela quer o olho bem grande. Então, você fixa os seus olhinhos. Olha, vai estar mais ou menos assim. Você precisa tomar cuidado aqui, nesse crochê, porque como ele é espiral, ó, você não pode se guiar aqui pelas diminuições. Porque ele vem completamente torto. Você tem que se guiar aqui, olha, é no olhômetro, pelos pontos mesmo, tá? Conta os pontos daqui e aqui. Tem que aqui, você deve achar mais ou menos o meio, tá? É no olhômetro mesmo. Feito isso, nós vamos virar aqui para o avesso. E colocar aqui, fixar a trava. Só empurrar bem para dentro. E vamos travar aqui os dois olhinhos e voltamos. Observe, amiga, com os olhos travados. Aqui, você já pode encher um pouco a sua baleia com a monta acrílica. Porque agora nós vamos trabalhar, olha, com diminuição. Então, você já coloca o tanto necessário. Né? Quem gosta mais duro, enche mais. Quem gosta mais molinho, enche menos, tá? Então, você vai encher aqui, olha, o tanto que dê até a essa parte aqui que nós crochetamos. Porque agora nós vamos começar a diminuir. Então, fica mais difícil para encher depois, tá? Nós voltamos aqui para o crochê. Já com o último ponto marcado. E vamos iniciar a carreira 20. Vamos fazer um grupinho de seis pontos altos, pontos baixos. Você lembra que na carreira anterior, fizemos um grupinho com sete pontos. E nesta carreira, vamos fazer um grupinho com seis pontos. E nos dois pontos da frente, vamos fazer uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Então, nós vamos copiar seis pontos baixos e uma diminuição. Contando com essa aqui, vamos fazer isso por seis vezes. E vamos finalizar aqui a carreira, marcar o último ponto. Finalizamos a carreira com 42 pontos baixos. Aqui, é a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Fizemos seis pontos normais, uma diminuição por seis vezes. E finalizamos a carreira com 42 pontos. Vamos iniciar a carreira 21 com um grupinho de cinco pontos. Cinco pontos nos dois pontos da frente, uma diminuição. Então, esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Aqui na frente, circulando, você vai copiar cinco pontos baixos e uma diminuição. Até chegar aqui no último ponto da carreira. Marca o ponto e finalizamos a carreira com um total de 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Vamos iniciar a carreira 22. Aqui, amiga, cada uma, duas carreirinhas, você vai enchendo mais a cabecinha, tá? Porque cada vez vai diminuir mais aqui. Carreira 22, vamos fazer um grupinho de quatro pontos baixos. Você vê que aqui é bem repetitivo, nós só estamos diminuindo um ponto cada carreira nos grupinhos. Quatro pontos baixos, nos dois pontos da frente, uma diminuição. E aqui, é o motivo de repetição de toda a carreira. Você vai copiar grupinhos de quatro pontos baixos e uma diminuição, circulando. Marcar aqui o último ponto e finalizamos a carreira com 30 pontos baixos. Carreira finalizada, iniciamos a carreira 23, fazendo um grupinho de três pontos baixos. E nos dois pontos da frente, fazemos uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Você vai copiar aqui na frente o grupinho com três pontos baixos e uma diminuição. Circulando até chegar aqui no final da carreira, marcar o último ponto e finalizamos a carreira com 24 pontos. Carreira finalizada, iniciamos a carreira 23, fazendo um grupinho de três pontos baixos. E nos dois pontos da frente, fazemos uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Você vai copiar aqui na frente o grupinho com três pontos baixos e uma diminuição. Circulando até chegar aqui no final da carreira, marcar o último ponto e finalizamos a carreira com 24 pontos. Carreira finalizada, vamos iniciar a carreira 24, fazendo um grupinho de dois pontos altos. E nos dois pontos da frente, uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Você vai copiar dois pontos baixos e uma diminuição, circulando, marca o último ponto e finalizamos a carreira com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, iniciamos a carreira 25, fazendo um ponto baixo apenas, e nos dois pontos da frente, uma diminuição. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Um ponto apenas, um ponto sozinho e uma diminuição. Vamos copiar isso, circulando até chegarmos aqui no último ponto, marcamos e finalizamos a carreira com 12 pontos baixos. Carreira finalizada, e vamos iniciar a carreira 26. É a nossa última carreira, então, você deve observar se o enchimento está a seu gosto. Na carreira 26, de 12 pontos, vamos fazer seis. Então, nós vamos fazer apenas diminuições. Pegamos aqui o primeiro e o segundo. Fazemos uma diminuição. Ficamos com um ponto. Pegamos o terceiro e o quarto. Outra diminuição. Então, o quinto e o sexto, outra diminuição. É bem apertadinho, viu, amiga? Quando chegar aqui, olha, no último ponto, tiramos a marcação. E fazemos a última diminuição. Vamos cortar aqui o nosso fio, um tamanho que dê para costurar os seis pontos. Vamos puxar ele aqui. E vamos fechar esses seis pontinhos com a agulha de costura. Colocamos aqui. Aqui é uma costurinha bem simples, veja. Temos seis pontos. Então, nós vamos só colocar aqui, ó. Tá vendo? O ponto veio pra cá, né? Então, coloca aqui. Faz um pontinho. Coloca aqui debaixo. E um arremate. Segundo pontinho. Terceiro pontinho. Quarto. Quinto pontinho. Quinto pontinho. Sexto e último pontinho. Certo? Aqui nós vamos puxar assim, olha, este fio da agulha pra fechar aqui o meinho bem fechadinho. Seus pontos devem estar bem fechados. Os meus estão mais largos aqui na máquina, porque o espaço é pequeno. Ó, vai ficar assim, olha. Bem fechadinho. Aí, você vem num pontinho mais próximo, ó, aqui de trás, pra fazer um nozinho cego. Certo? Feito o nozinho cego, introduz aqui em qualquer pontinho e traz a agulha lá para o outro lado. Puxa bem. E aqui nós vamos só cortar com a nossa tesoura aqui rente, tá bom? Então, fica assim, olha, a nossa cabecinha. E aqui nós vamos só cortar com a nossa tesoura aqui. E aqui nós vamos só cortar com a nossa tesoura aqui. E aqui nós vamos só cortar com a nossa tesoura aqui.